Olá, gente! Sou Laurinha Escobar, do estúdio Laurinha Escobar. Vamos cantar a musiquinha do Canarinho Amarelinho. Canarinho Amarelinho, canta, canta bonitinho, vai conhecer o triazinho. Olá, Adrian! Sou o Canarinho Amarelinho. Olá, Canarinho! Eu não sei cantar, só sei enamorar. Vamos combinar! Você canta, Canarinho, eu vou enamorar. Canarinho Amarelinho, canta, canta bonitinho, vai conhecer o triazinho. Canarinho Amarelinho, canta bonitinho, vai conhecer o triazinho. Olá, Adrian! Olá, preazinho! Eu não sei cantar, eu só sei enamorar. Vamos combinar! Você vai cantar e eu vou enamorar.